Olá, São Paulino. Olá, São Paulina. Esse é o Manhã, esse painete. Bom dia. O São Paulo ontem renovou o contrato com o jovem William até 2028. Com isso, o tricolor do Morumbi se precaveia de futuros ataques dos clubes europeus em cima do jogador, que é visto com muitos bons olhos ali no Morumbis. A diretoria do São Paulo até espera negociar o William em 2025. Essa é a verdade. Eles não vão falar nada agora, mas essa é a verdade. Porque eles esperam que o jogador se valorize muito rápido. E os clubes europeus querem jovens talentos, promissores e de grande potencial. E o William se encaixa nesse perfil. O São Paulo ainda continua atrás de lateral esquerdo. E o Mário Rui continua sendo a bola da vez. Tanto que a diretoria do São Paulo até melhorou a proposta salarial para o jogador. E o staff está analisando essa nova proposta. Ainda não responderam a diretoria do São Paulo. Mas aguardemos. Amanhã tem Copa do Brasil e pós-jogo tem o Boteco Recipelante. Aguardo vocês lá. Um bom dia. Fique com Deus. E até amanhã, hein?